E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Han e Horner no mapa Oblivion Express. Eu decidi mostrar a jogabilidade com outros heróis, tudo bem que eles não são masterizados, mas eu vou mostrar mais ou menos as particularidades. E o que eles tem assim até o level 5. Pra eu poder prosseguir acima disso, eu vou ter que comprar o personagem que custa em torno de 15 reais. Mas, não vou fazer isso. Então só vou mostrar basicamente como é que se joga com o este herói, o Han e Horner. Então, nesse caso é praticamente que um Terran. Mas eles assim tem uma diferença que o Barracks dele, ele meio que é também uma nave que produz tanto soldados quanto ele também realiza ataque. E o bom também desse herói, é que você também consegue usar esse CTRL Z, que são algumas minas aéreas. Que destrói tanto tropas aéreas quanto tropas terrestres. Então você pode colocar assim bem na entrada da sua base e ele vai surgindo assim de tempo em tempo. Então é bom você, de início, colocar algumas assim, próximo a sua base e também na base do seu colega. Então isso ajuda bastante, como se fosse parte de defesa. E eu estou fazendo aqui também um Engineering Bay e colocando as defesas ao mesmo tempo. Aí eu vou fazer esse primeiro Barracks, que na verdade também é uma nave, né? Então, eu recomendo você fazer pelo menos uns 3 ou 4 desses. Assim agiliza tanto na hora de você fazer os soldados quanto também para a parte ofensiva. Eu vou colocar mais ou menos uns 3, assim, minas aéreas. E os próximos eu vou colocar na base do meu colega. E fora que eles têm, assim, essa estrutura que está bem abaixo do centro de comando. Ele tem uma compra de tropas mercenárias, né? Então isso também ajuda bastante, mas você precisa ter, assim, muito mineral para você poder comprar... Tropas boas como o Battle Cruiser, mais ou menos. Aí deixa eu fazer aqui o Armory, eu acho. E já temos aqui um centro de comando, né? Não, não centro de comando, um Barracks, mais ou menos, feito. E nesse caso, com esse herói, qual a tropa que eu recomendo que você faça? O Reaper, né? Então eu vi assim muitas... Eu vi assim outras... Muitas pessoas jogando com esse personagem. E praticamente que fazia um monte de Reaper. Então o Reaper é... É a tropa que você tem que fazer nesse caso. Tudo bem que ele ataca somente a parte terrestre, mas existe um Up, um... Um especial dele, em que ele acaba subindo mais alto e também ataca as tropas aéreas, né? Então o Reaper, assim, ele supri quase a demanda, assim, para ataques tanto de terrestre quanto de aéreos. Já está vindo o trem, então deixa eu já fazer um pouco mais de tropas. Aí eu vou colocar um S-VC para abrir a câmera. Eu vou colocar pelo menos umas duas defesas para o meu colega. O Reaper, assim, o Reaper, se inscreve. Pronto, agora vamos lá destruir. Pelo menos de gás, assim, está ajudando bastante porque... Vocês sabem que o meu companheiro é o... É o Swann. E ele tem meio que um acelerador, né? Na coleta de gás, né? Então isso ajuda bastante. Então vocês podem ver que o meu Bargs aéreo... Ele também faz ataques, assim, de mísseis, né? Então é... É bem útil. Você... Então é bem útil, então vale a pena você fazer pelo menos uns... Uns três ou quatro. E deixa eu focar aqui na minha base secundária. Então os Reaper, né? Realmente, assim, são bem... Bem úteis. É uma tropa que eu recomendo bastante com esse herói. Pô, eu pedi pra fazer o negócio e o cara tava reparando o negócio. Aí foram disponibilizados mais alguns outros especiais que ainda não lembro. Eu joguei assim poucas vezes com esse personagem. Mas tem um que acaba bombardeando uma certa área. Então se você selecionar... Então vai vir assim um monte de caças ou bombardeiros. Eu vou ficar soltando várias... inúmeras bombas, né? Eu não sei se era o CTRL-C ou CTRL-X, não sei. Eu acho que era o CTRL-C. Aí deixa eu fazer esse aqui que é... É... Esse aí é pra você utilizar um bombardeiro Pra atacar em... 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 Em um ponto específico, né? Mas é... Não sei, eu não usava muito ele. Não tem excessos minerais. Upgrade completo. O Grim Reaper chegou. Só não sei se eu vou conseguir destruir totalmente a base inimiga, né? Mas... Vamos ver. Fazer aqui alguns upgrades de arma e de... De escudo. Eu coloquei também um detector, né? Que também serve bastante como... Defesa quanto a parte de ataque, né? Então vocês veem assim que esses Reapers... Eles são bem... Bem úteis. Mas uma pena que eles são fracos pra tropas aéreas, né? Eu não sei se eu tenho que comprar um upgrade pra fazer eles subirem. Eu vou ter que dar uma procurada nisso. Vou colocar mais bomba, né? Frente a base. Vai lá. Pra dar uma procurada nas ruas. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Aí eu já fiz aqui o... 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 Mas eu consigo liberar para poder comprar os Battlecruiser, né? Então, isso que eu achei meio complicado. E de quebra eu já vou fazendo uns 3, né? Que é barra, keys, voadores. É, lembrei. O nome da estrutura é Fusion Core. Que faz para você destravar o Battlecruiser. Então, eu faço o Fusion Core. Esse Spider-Mine não vale a pena. Aí eu vou usar aquele especial control-x que vem em uma nave. E esse que é de Bombardeiro. Como vocês veem que... De uma chuvarada de bomba, né? E dá para ver a sombra, né? De várias naves passando por cima. Então, esse é um especial que realmente... Eu achei interessante, que vale a pena. Do Han e Horner. Aí eu vou fazer aqui alguns upgrades para Raven, Pink Viking. E outra chateação é você ficar fazendo esses... Supply, né? Que... É muito chato ficar fazendo supply. É uma das coisas mais... Uma das coisas que eu não gosto de fazer. Eu vou fazer um monte de Reaper. Ó, veio assim, ataque inimigo. Mas as bombas, eles foram bem... Efetivos, né? Ajuda bastante. Olha o quanto de bomba, né? Então, serve muito, né? Opa, o negócio está destruindo. Ah, quer saber? Acho que eu vou atacar primeiro na parte de cima. Então, nossa, vocês podem ver que... Os Reaper, eles são fortes pra caramba. Eu não sabe que era tão útil assim. Eu não usava muito Reaper no modo de campanha, né? Mas eu vi que realmente o negócio é forte. Tudo bem que eu perdesse uma boa parte das minhas tropas, mas... Está filmando fortes, ó. Olha só. Bom, acho que o trem lá de baixo, o meu colega, ele consegue dar conta, né? Então, vou atacar a base inimiga. O objetivo principal foi destruído. E o que eu vi. Ok, é completo. e eu gostei de usar né o esse personagem olha só assim é muito apelão a pena que ele é fraco contra a unidade aérea né mas vocês podem ver que caramba é bom pra caramba usar o ripper vai fazer mais algumas sbc é só fazer mais uns três ou quatro supply ou já finalizo e não tem essa frescura porque ele vai em qualquer lugar né ele sobe ele desce é bem prática e eles têm assim muita muita facilidade né com obstáculos é o cara eu vou especial dúvidas aí pra você complementar eu recomendo vocês também construíram os viking que são aquelas unidades aéreas e terrestres né mas a única chateação do viking é que se você sentar ele pra você tem que ficar aceitando ele para o modo terrestre ou modo modo aéreo né então terrestre você vai ter o ripper e modo aéreo você pode usar os viking então isso é uma sugestão e aí tem os tempestes e realmente eu tô perdendo aqui né eu tenho que usar aqui especial mas eu para fazer isso eu tenho que selecionar o um deles nossa cadê vai descobrir novamente eu já matou né uma vez eu descubro aí eu comprei um beto cruiser para dar uma incrementada aqui nas minhas tropas e vamos ver nesse a gente consegue destrói toda a base inimiga eu vou fazer aqui os últimos a supply necessário e nós já quase destruímos aqui né bom enquanto meu amigo ele vai focar na parte de baixo acho que vou bem na parte do meio e nossa esse enxame de ripper vou te falar e realmente não sabia que ele era tão tão forte assim nossa ninguém segura e aí e aí Nossa mano, acho que eu vou, acho que os dois heróis que talvez eu estava pensando em talvez comprar, é a nova né, que é aquele Ghost e talvez o Han e Horner né, eu achei interessante jogar com eles. Eu usei aquele especial né, que vem uma chuvarada de bombas do espaço né, laser do espaço, que é forte pra caramba, eu tenho curiosidade de saber esse outro que tá travado pra ver qual que é o especial, mas deve ser assim bem overpower né, mas quem sabe assim um dia eu faça um, eu compre o herói né, mas 15 reais é, não sei, uma vez que tá tendo assim, baixa, baixo view né, então não sei se realmente compensa aí eu investir nesse jogo. E praticamente que já destruímos aqui a base inimiga. Aí deixa eu focar aqui na parte de cima. Fora que esses Ripper, eles são rápidos pra caramba, eles são muito rápidos. Bom, já foi, aí só faltar mais um, mais uma última onda, mas acho que eu vou destruir uma unidade, uma estrutura que tá lá na parte direita inferior. Aí eu comprei mais um Battlecrazer, mais outro. É, realmente demorei um pouco pra tirar os Battlecrazer né, mas tudo bem. É, não sabia que era tão eficiente esse, esse herói. Eu vou tentar fazer mais vídeos com eles. Eu vou tentar fazer mais vídeos com eles. Eu vou tentar fazer mais vídeos com eles. Aí era só essa estrutura e, nossa. Eu acho que eles não reviveram né, eu acho. Eu já tinha destruído aqui, mas vamos ver se eles reconstruíram. É, reconstruíram. É, reconstruíram. Mas como assim, tão rápido. É, é incrível isso. Seu herói deveria estar olhando realmente vazio agora agora. Não há muito treino para ir. Minerais. Meu Deus. Eu já tinha destruído, e os caras já reconstruíram assim rapidinho. É, tá vindo mais um treino né, mas vou deixar isso aqui nas mãos do meu colega. Eu destruo de novo. Eu sou o destruidor né. O demolidor né. E terminou. Bom jogo. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Se inscreva no canal! P zg! Tchau. Amém.